Eu sempre acreditei que a roupa certa compensaria qualquer outra área deficiente, mas eu vou precisar da opinião sincera de vocês. Tadá! Está muito ruim? Ah, qual é? Ninguém pode fingir que não está tão ruim? Nós podemos tentar? Talvez. Bom, se alguma de vocês tiver uma ideia de como fazer esse desastre para ser bom o bastante para a coluna da Foro Finish na Pônei Vaidosa sobre as mais belas crinas de Equestria, eu estou disposta a ouvir. É só isso? Sem problema. Eu não consigo entender, Applejack. Como é que ordenhar uma vaca vai me ajudar? Você vai ver. Parece que a gente contratou uma nova ordenadora. E isso é bem perto da minha cor quando mais jovem. É só um pouco de engenhosidade da roça. Até que uma boa ideia, Applejack, mas a Foro Finish está procurando as mais belas crinas, não chapéus. Isso aqui vai rolar. Pode deixar. Ai, olha só! Isso é mesmo muito atraente! Oh! Errolpido! Só não é portátil. Oh! Bem ali! Ah, vamos encarar. Eu vou ter que ligar para a Foro Finish e cancelar. Acho que todas sabemos como a Harriet tem se sentido mal. Mas eu nunca achei que ela cancelaria as fotos com a Foro Finish. Você viu a crina dela, não viu? Mas é a Harriet! Se tem alguém que pode transformar limões em limonada, é ela! Eu acho que é mais difícil quando ela se sente como um limão. Bom, ela não é um limão. Ela é nossa amiga. E agora ela precisa do nosso apoio. Pode entrar. Poderia só fechar a porta. Eu fico mais à vontade no escuro. Tá legal, Harriet. Já chega de fazer cara feia. Ter uma crina fabulosa é muito bom. Mas não é a única coisa que importa. É! E a gente veio aqui para lembrar como você é incrível. Com ou sem crina. Ai, é lindo o que estão dizendo. Mas é difícil argumentar com a dura frieza dos fatos. Que fatos são esses? Que sem a minha crina eu simplesmente não posso brilhar como antes e os outros me tratam como a pônei triste invisível que eu me tornei. É, Harriet. Você não é invisível. É a nossa amiga. Uma amiga que começou um império da moda. Uma amiga que fez nos sentirmos lindas nas suas adoráveis criações. Uma amiga que defendeu a gente contra tudo. Uma amiga tão generosa que uma vez cortou a própria cauda para ajudar uma serpente do mar. Eu sei que perdeu a confiança quando perdeu a crina. Mas diferente dos seus cabelos, confiança é uma coisa que pode recuperar agora mesmo. Minha nossa! Tem razão. A única pônei que estava agindo diferente hoje era a eu. Além disso, ninguém pode brilhar de fora para dentro, querida. Ah, Harriet? O que está fazendo? Eu estou me preparando para brilhar de dentro para fora. Nossa! Que engota! A culpa é toda minha. Eu não devia ter levado flores sem perguntar a Spoiled de quais ela gosta. Bom, a gente não tem muita coisa sobrando. De que cor ela gosta? Ela gosta de violeta? Eu tenho uma solução. Harriet, essa crina é incrível! Obrigada, mas eu acho que perdi a minha chance na pônei vaidosa. O que significa que eu ainda tenho alguns arranjos de alfazema sobrando. E por acaso o alfazema é violeta? O visual esboaçante está bem fora de moda. Talvez você possa montar isso lá fora. Vai chamar a atenção de quem passa. Ah, que maravilha! Eu achei sensacional! Com sessão de fotos ou não, nós sempre podemos usar um sofá. Bom, Harriet, se você queria brilhar de dentro para fora, eu acho que hoje à tarde você se tornou a porém mais brilhante de Equestria. Ah, que isso, Applejack? Eu só estou compensando todo o tempo que perdi sentindo pena de mim mesma. Eu não sei por que você ficou tão triste. Eu amei a sua crina, tá incrível! Eu estou muito feliz por ter todas vocês para me lembrarem de que mesmo que eu use acidentalmente uma poção mágica removedora na minha crina, eu posso ter uma boa aparência por fora desde que eu me sinta bem por dentro. Como você acabou usando a poção removedora na cabeça final? Pink! Se eu estava com a poção removedora esse tempo todo, então a Pink deve estar com o... Xampu! Xampu? Uau! Isso explica por que nossas crinas estão tão vivas e vazias! Ah, talvez eu possa ficar com o resto dessa poção removedora. Ótimo! Ei! Tem alguma coisa diferente em você? Novo polidor de cascos?